Salve, salve nerds, eu sou o Kahneman, se você quiser ver o meu canal, vou seguir para mais um vídeo E hoje estamos aqui para falar sobre Dinastia Kang Que olha, já começou a vazar um monte de coisa, né? Já começou a vazar arte conceitual de Dinastia Kang Que bom, vocês conhecem, vocês sabem como que é, como que a Marvel está neste momento Com várias produções sendo feitas Dinastia Kang e Guerra Secreta sendo anunciada para o mesmo ano, 2025 Dois filmes dos Vingadores, dois grandes filmes, né? E dois filmes que fecham essa saga para o mesmo ano E agora o Moth Culture, que sempre traz atualizações e rumores e vazamentos aí Diariamente trouxe para a gente esta arte conceitual aqui Que simplesmente mostra a Dinastia de Kang Os Vingadores de Dinastia de Kang, aqui a gente pode ver a Capitã Marvel O Visão Branco, tá? O Doutor Estranho, ou Wong, né? Aqui, não sei, aparentemente é o Wong A Kate Bishop E Athena, né? Aqui todos contra o Kang Eu sei que já muita gente deve imaginar Pô, muito cedo, né? Para falar sobre Dinastia Kang Dinastia Kang só chega em 2025 E realmente, né? Temos três anos aí ainda para acontecer Até Dinastia Kang chegar Um pouco menos porque Dinastia Kang chega no começo do ano Chega no começo de 2025 Mas Uma coisa que me chamou bastante atenção E que vem chamando bastante atenção há muito tempo É que as artes conceituais da Marvel As artes conceituais, elas vêm vazando Não só arte conceitual Mas pedaço de filme, pedaço de série O roteiro completo Sempre sai antes aí no Reddit ou no Twitter Dependendo de onde você procurar O que você acha E também, outra coisa que me chamou atenção É que é esse o estilo De arte conceitual que a Marvel está mais usando Mesmo Que é uma arte conceitual Meio desenhada Meio pintada Com algumas partes dos heróis Tipo, retiradas de filmes Ou séries no caso Ou seja, essa pose aqui do Visão Ele fez em WandaVision Essa pose de Capitão Marvel Teve no filme dela A pose da Atena Teve no filme dos Eternos Kate Bishop teve em Hawkeye A grande novidade é o Kang É o Kang aqui Que está levando chumbo de tudo quanto é lado E está se defendendo com a maior tranquilidade A gente sabe que o Kang é muito poderoso E em Dinastia Kang dos quadrinhos Ele é muito tecnológico também Ele tem um armamento tecnológico muito, muito forte Então ele com certeza deve dar conta Dos Vingadores facilmente Quando ele vem em Dinastia Kang O grande ponto é Será que eles já estão fazendo artes conceituais Dinastia Kang? Será que isso realmente é uma arte conceitual Que já está sendo pensada para o filme? E eu vou deixar minha opinião aqui Eu acho que não é impossível Não é algo que seja impossível Pode ser alguém que fez Tipo algum fã que fez E tem muita gente com capacidade Para fazer uma arte conceitual desse calibre aqui Até porque como eu falei A Marvel está fazendo algo bem parecido Ultimamente nas artes conceituais deles E é um negócio que é bem possível É bem possível a própria Marvel já estar trabalhando em Dinastia Kang Porque a gente tem que pensar Dinastia Kang é um filme que dá início a Guerras Secretas E dá início ao fim É o começo do fim A Dinastia Kang E quanto mais rápido a Marvel pensar nesse filme Mais rápido começar a desenvolver esse filme Mais rápido começar a fazer arte conceitual desse filme Mais rápido o filme vai desenvolvendo a produção Então é bem possível que a Marvel já esteja conversando E tendo ideias para fazer esse filme Há muito tempo, não de agora Mas também é bem possível que isso daqui seja falso Como todo vazamento E ainda se tratando do Moth Culture Como eu falei Ele traz vazamento, humor, teoria Todos os dias E se a gente for entrar aqui no Twitter deles Tem muita coisa que não bate Tem muita coisa que não foi confirmada Mas teve muita coisa que foi também Então não é também uma página 100% para se desconfiar Vamos dizer assim É uma página que traz todos os dias alguma atualização Bom, mas o que pega realmente nesse lado Dessa arte conceitual aqui Não é nem arte conceitual em si A arte conceitual como eu falei está bem feita São heróis que devem participar de Dinastia Kang Dinastia Kang deve reunir todos os Vingadores do nosso universo Dinastia Kang deve ser os nossos Vingadores e todos os heróis eternos E todos ali contra o Kang Eles devem acabar derrotando o Kang Daí falando Ganhamos Olha lá Matamos a grande ameaça do mundo E deve surgir o Victor Von Doom Doutor Destino Para começar as guerras secretas Que aí sim vai envolver o multiverso Vai envolver as incursões Porém O que chama atenção É realmente o tempo Então 3 anos adiantados Será? Isso deixa a gente perguntando Será que A Marvel já está correndo atrás De arte conceitual? Não sei Tem que lembrar também Que uma arte conceitual Que o próprio Moth Culture trouxe Foi uma do Peter Parker Do Tom Holland Com o traje Do traje simbionte Moth Culture também soltou Essa arte conceitual Logo depois de Noi Home Que parecia também uma arte conceitual Que era original Foi feito por um artista Que trabalhou na Disney E na Marvel Mas até agora Não foi nada confirmado Até porque a gente não teve Nenhuma continuação também Né? Nenhuma confirmação também De um quarto filme Do Tom Holland Com o Mão-Aranha Então tem que ficar de olho Tá? Eu vim trazer isso aqui O mais rápido possível Para mostrar para vocês O que tinha saído Me mandaram isso aqui Inclusive foi o Mr. Diogo Também maker aqui do canal Tá? Me mandou isso aqui E falou Pô a gente já está em 2025 Então calma Tá rapaziada Calma Eu sei que muita gente Vai ficar empolgada Tem que ficar Tá? Até porque é um negócio Que a gente também não sabe É o que eu falei Pode ser real ou não Mas também a gente tem que ficar Ter aquela desconfiança Né? Porque realmente é muito cedo É Mesmo a gente já estando falando De Guerras Secretas E de Dinastia Kang E de tudo que está acontecendo Né? E vão ser anos corridos Até 2025 Vai ser muita coisa Muito projeto legal Muita coisa envolvendo multiverso Incursão e tudo mais Então Tem que ficar ligado Tá? Tem que ficar ligado Porque é bem possível A Marvel estar trabalhando Sim Nesses dois grandes Projetos finais Quanto mais rápido Começar a produção Quanto mais rápido Começar a desenvolver Melhor vai ficar Né? Realmente Se começar um Dois anos antes É bem possível Né? A chance aumenta Do projeto ficar perfeito Ficar bem finalizado E não ter esses problemas Que a fase 4 Vem tendo Né? Como roteiro CGI E algumas outras coisas Então é bem possível Tá? É bem possível Minha opinião É que pode acontecer Realmente essa luta Aqui Como eu falei Dinastia Kang Vai ser todos os Vingadores E todos os grupos De heróis Do nosso universo Contra o Kang Né? Inclusive Eu vou trazer o vídeo Aqui falando sobre A Dinastia Kang Dos quadrinhos Eu tô terminando De ler ela E eu vou trazer pra vocês Não acho que a Dinastia Kang Vai ser exatamente O que aconteceu nos quadrinhos Até porque o final Os Vingadores Eles devem ganhar De primeira E não Que nem foi Nos quadrinhos Eles perderem Se renderem ao Kang Mas isso aqui Realmente que tá nessa foto Nessa arte conceitual Pode acontecer Tá? Pode acontecer O que está Nesta concept art Eu vi muita gente Também se confundindo Né? Aqui sobre Esse poder verde Do Kang Aqui, né? E achando que seria O Victor Von Doom Mas não É o Kang Tá? Isso aqui Claramente é o Kang Ele tá com o poder verde Porque, sei lá Né? Sei lá Eles quiseram colocar O poder verde nele Mas esse daqui É o Kang Tá? Não vazou nada De guerras secretas ainda Só realmente É, fanmates Né? Pôster Feito por fãs Arte conceituais Também feita por fãs Né? Tem na internet De monte Mas esse daqui É de Dinastia Kang Tem até o símbolo aqui Ó Vingadores A Dinastia de Kang Beleza? Mas agora eu quero saber A opinião de vocês Comenta aí embaixo Falei demais aqui Dei a minha opinião Quero saber o que vocês acham Acham que isso daqui É uma concept chart Já feita pela Marvel Comenta aí Se você acha que é real Se você acha que é fake Né? Vamos trocar uma ideia Sobre isso Eu vim trazer o mais rápido possível Lembrando Tem vídeos todos os dias Então pra não perder nada Se inscreve E ativa a notificação Tá? Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live São vídeos diários Né? E quinta-feira agora Começa Shihuk Então todas as quintas 9 da manhã Tem a minha análise Aqui Lembrando que Shihuk É todas as quintas E não todas as quartas Como era normalmente As séries da Marvel Tá? Então fica ligado Se inscreve Ativa a notificação E me segue também Nas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Que é por lá Que eu estou notificando vocês De tudo o mais rápido possível Beleza? Segue o nosso Thumb Maker também Me mandou essa foto Aqui lá no Instagram Então segue ele no Instagram também O arroba do Instagram Design dele Tá aí na tela E na descrição De todos os vídeos Beleza? E no mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre Dinastia de Kang E essa concept art vazada Eu quero saber sua opinião Eu quero trocar uma ideia com você Comenta aí E vamos conversar Sobre essa imagem Eu achei muito legal Mas agora eu quero saber O que você acha Valeu, falou E até a próxima rapaziada Fui